Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Mais um ano se inicia, mas as ofertinhas não param aqui no canal. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma das ofertas aqui no canal. E no vídeo de hoje selecionamos as melhores ofertas de fogão, tanquinho e refrigerador no site Casas Bahia. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo ao nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. E se você gosta de ouvir aquelas músicas limpando a sua casa ou até mesmo descansando, então venha conhecer o nosso canal de música. Link na descrição desse vídeo. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Casas Bahia. Fogão Atlas 4 Bocas Monaco automático com forno limpa fácil e eficiência energética na cor branco de R$ 759,00 por R$ 559,90 ou até 5x de R$ 111,98 sem juros. Refrigerador Konsol limitations com plateleiras com plateleiras na cor branco de ósseos. Refrigerador Consul France Free Duplex com plateleiras à altura frate na cor branco 340 est Herrgents de R$ 2.229,00 por R$ 204, slic manifestation na cor branco de R$ 2.2,49 milhões R$ 202,00 por R$ 209,00 se mais juros ou até 10 vezes 2040,00 por R$ 204,00 sem juros. sem juros fogão atras quatro bocas a giliglass com vidro temperado na cor preto de 1.159 por 899 ou em até 8 vezes 112 e 38 sem juros tanquinho new mac 12 quilos com nove programas e fio de fiatos na cor branco por 719 e 8 ou em até 7 vezes 102 e 73 sem juros lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produto para os próximos vídeos refrigerador consul com plateleiras removíveis e reguláveis na cor branco 334 litros de 1.899 por 1.819 ou em até 10 vezes 181 e 90 sem juros tanquinho sugar 7 quilos turbilhão max na cor branco de 419 por 389 ou em até 3 vezes 129 e 67 sem juros fogão consul quatro bocas com acendimento automático na cor branca de 899 por 849 ou em até 8 vezes 106 e 12 sem juros refrigerador electrolux duplex 260 litros na cor branca de 1.699 por 1.649 ou em até 10 vezes 164 e 90 sem juros fogão atras quatro bocas com acendimento automático na cor branca de 999 por 764 e 10 ou em até 8 vezes 106 e 12 sem juros tanquinho miller super pop 4 quilos com turbilhão na cor branca por 339 ou em até 3 vezes 113 sem juros refrigerador e refrigerador eletrolux de gelo prático controle de temperatura 240 litros na cor branca de 1.499 por 1.429 ou em até 10 vezes 142 e 90 sem juros tanquinho sugar 5 quilos com turbilhão na cor branca e refrigerador e azul por 419 ou em até 4 vezes 104 e 75 sem juros fogão smalltech quatro bocas veneza super com acendimento automático na cor branca de 759 por 599 ou em até 5 vezes 119 e 80 sem juros refrigerador consul flash free duplex com turbo freezer na cor prata 397 litros de 3399 por 3299 ou em até 12 vezes 274 e 92 sem juros não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você está recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas do canal para você Fogão consul 4 bocas com acendimento automático e notas de 1.099 por 949 ou em até 9 vezes 105 e 44 sem juros Tanquinho Newmac 12kg com 9 programas e filtro de fiapos na cor branco por R$ 429,00 ou em até 4V de R$ 107,25 sem juros Refrigerador Electrolux Frost Free Bottom com painel Bluetooth 454 litros na cor branco de R$ 3.799 por R$ 3.299 ou em até 12V de R$ 274,92 sem juros Tanquinho 8kg Super Tanque com Aquatic da Miller 127V na cor preto por R$ 559,90 ou em até 5V de R$ 111,98 sem juros Fogão Electrolux 4 bocas com mesa de vidro na cor preto de R$ 1.399 por R$ 1.249 ou em até 10V de R$ 124,90 sem juros Refrigerador Consul Frost Free com duas portas inox 386 litros por R$ 2.687 ou em até 10V de R$ 268,70 sem juros Tanquinho de roupas Arno 11kg Lavate Eco na cor branco e verde por R$ 429,00 ou em até 4V de R$ 107,25 sem juros Refrigerador Consul Frost Free na cor branco 386 litros por R$ 2.32,00 ou em até 10V de R$ 232,90 sem juros Fogão Esmaltec 4 bocas Agata com acendimento automático inox de R$ 849,00 por R$ 799,00 ou em até 7V de R$ 114,14 sem juros Tanquinho de roupas tradicional 5kg 110V por R$ 559,00 ou em até 5V de R$ 111,80 sem juros Fogão Atlas 4 bocas Fast Cook com Top Control e queimadores Família na cor branco de R$ 819,00 por R$ 779,00 ou em até 7V de R$ 111,29 sem juros Refrigerador Electrolux com ICMAX Platinum 474 litros de R$ 4.099,00 por R$ 3.514,00 ou em até 12V de R$ 308,25 sem juros Refrigerador Brastemp Side Inverse Frostproof Max Evokes 573 litros de R$ 5.519,00 por R$ 4.949,00 ou em até 12V de R$ 412,42 sem juros Tanquinho 10kg Colomac por R$ 489,90 ou em até 4V de R$ 122,48 sem juros Fogão Brastemp 4 bocas Pliana na cor branca Bivolt de R$ 999,00 por R$ 969,00 ou em até 9V de R$ 107,67 sem juros Essas foram as ofertas que encontrei no site Casas Bahia e não se esqueça ofertas válidas por tempo limitado E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no primeiro link da descrição Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar de diversas lojas e produtos diferentes Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Para não perder uma das melhores ofertas exclusivas para você Se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha essas ofertas com amigos e parentes Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestão de produtos que vocês querem ver aqui no canal Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo